Vem cá meu vengo Me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai E tu vamos misturar o que vai é Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção Tentar brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro não sai O que volta e quem mexe quer mais É o sangue que solta a veia É o suco do amor que incendeia Vem cá meu vengo Ai, 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 ai Eu te pego, ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu vengo Ai, 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 ai Vem me faça chamego Vem cá meu vengo Que o cheiro me enlouquece muito mais Vem cá meu vengo Ai, 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 ai Vamos misturar o que vai é Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção Tentar, brincar, amar, amar, amar O que entra a poder de dançar E o que vou ninguém me esquecer mais É o sangue que solta da veia É o suco do amor que incendeia Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, ai, ai Eu te pego, ai, 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 ai Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, 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 ai Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu vengo Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá meu vengo Legenda por Sônia Ruberti